Tremendo tudo Um pouquinho de enganho aqui De agudo Estou depois Tremendo tudo Fui Música Caramba, que pressão de grau de escada, vai! Música Não, tá no máximo, né pessoal? Música 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 Vamos lacrar muito, senão incomodar os vizinhos aí, né? Eita, caramba, meu! Top mesmo! Os dois tocando junto ficou bem top mesmo! Se somaram bem o conjunto potência, cara! Parece que dobrou tanto o grave no CL quanto no Max! E aqui um grave mais macio, cara! Ficou o acoplamento... Como digo, tem aparelhos que acoplado tocam bem junto! O CK com o NX8, o ZUX com o CK que eu acoplei, o 9730, né? E expundo LG, com o CK99 não tocou junto, não tocou legal, eles não fizeram um bom acoplamento! Aqui, ó, CL98 e o Max 9000 acoplaram bem, conseguiram um completar o outro e ao mesmo tempo conseguiram aumentar o SPL, tanto de médio, agudo e principalmente do grave aumentou muito o SPL! Então, como eu digo, tem aparelhos que, caso na sonoridade de você estar usando eles, né? Não darem delay e as ondas sonoras conseguirem se juntar e se somarem na pressão sonora, né? Muito top! Valeu, pessoal!